Olá, boa noite pra você. O Jornal da Alterosa vem acompanhando o drama da educação no Estado. Ontem nós mostramos o caso de uma escola em Juatuba que custou um milhão de reais, mas que pode ser demolida por problemas de infraestrutura. Lá os alunos tiveram que ser transferidos para a Câmara Municipal, é mole? Hoje nossa equipe registrou outro caso parecido também na Grande BH, desta vez em Santa Luzia. Desde setembro do ano passado, pais aguardam uma posição da Prefeitura sobre o funcionamento de um centro de educação infantil. Enquanto uma resposta não é dada às famílias, as crianças são levadas para outra unidade bem mais distante. O centro educacional está novo. Salas, fachadas, cerca, aparentemente tudo pronto. Só falta um detalhe e o mais importante, começar a funcionar. A informação na placa é de que a obra começou em janeiro de 2014. A previsão de término era julho do mesmo ano. Os moradores disseram que a obra atrasou e ficou pronta em setembro do ano passado. Segundo eles, a Prefeitura, no mês seguinte, chegou a colocar uma faixa aqui na porta, convocando as mães para que fizessem o cadastro das crianças, com a promessa de que em 2015 o centro de educação infantil estaria funcionando. Os pais reclamam que, enquanto isso, precisam levar os filhos para uma creche no centro de Santa Luzia, a cerca de seis quilômetros, aqui do bairro industrial americano. Todo mundo tem a expectativa para abrir a creche, porque o bairro tem muita criança, tem muita mãe que precisa trabalhar e muitas vezes não tem lugar para deixar. O prefeito parou o caminhão aqui, tirou todos os vasos, tirou as pias, falando que não iria inaugurar esse ano, para fingir que a creche não estava pronta ainda. O que é um absurdo, porque todos nós acompanhamos todas as etapas da creche. E deixar para inaugurar no ano que vem, por quê? Deve ser porque é eleição, né? Bom, foi isso que a gente ouviu falar. O que se vê por aqui são galhos de árvores jogados na porta, mato dentro e no entorno da instituição, que custou quase um milhão e meio de reais. A gente não tem um parecer da prefeitura, de ninguém, para quando vai abrir, para quando vai acontecer realmente. E a gente fica assim, sem saber de nada. A prefeitura de Santa Luzia informou que é necessário o cumprimento de um ano letivo para a abertura da creche, como determina o convênio. Como as obras do prédio foram finalizadas há menos de um ano, o período para o funcionamento do centro ficou comprometido. Quanto à conservação, disse que um vigia é mantido na creche para que não haja depredação. Os materiais foram retirados de lá e guardados em local seguro. A prefeitura afirmou ainda que a limpeza no terreno é feita periodicamente. Um detento foi encontrado morto dentro do Cerespe de Juiz de Fora. Ele era suspeito de ter matado o pai e enterrado o corpo no quintal de casa. A informação passada à Polícia Militar é que, por volta de 6h20 da manhã, os agentes faziam uma revista de rotina antes da troca de turno. Eles encontraram no banheiro de uma das celas o preso caído com sinais de enforcamento. Weber, do Carmo Viana, filho de 23 anos, foi preso no ano passado. Entre o histórico dele tem assassinato e ocultação de cadáver. Você deve se lembrar desse caso. Ele é suspeito de matar o próprio pai e enterrar no quintal da casa. Ludmilla Fann e Robson Rocha acompanharam em junho do ano passado a busca pelo corpo de Weber, do Carmo Viana, de 50 anos. De acordo com a Polícia Militar, eles teriam discutido dentro da casa. O filho enforcou o pai com um fio e ele caiu no chão desmaiado. Em seguida, ele enterrou o pai aqui do lado de fora com a ajuda da namorada. Era ingrato, porque o pai dele fazia isso tudo para ele, trazia sempre comida para ele, marmitex, inclusive para essa menina que vivia com ele. Ele sempre brigava com o pai dele, xingava o pai dele. E o homem foi solto por engano no Cerespe Gameleira, em Belo Horizonte. É um traficante que foi preso com armas e mais de 500 quilos de drogas. Marco Aurélio Silva, de 42 anos, foi liberado do Centro de Remanejamento de Presos às duas da madrugada da última sexta-feira, por meio de um alvará de soltura que era destinado a outro detento. A Secretaria de Defesa Social instaurou um procedimento interno para apurar a responsabilidade pelo erro. Marco Aurélio foi preso em janeiro deste ano, no bairro Santa Mônica, com 560 quilos de maconha, 1 quilo de cocaína, uma pistola, um revólver e documentos falsos. Ele já tinha o mandado de prisão pela morte de um jovem de 24 anos. O empresário Marcos Valério Fernandes de Souza, preso como principal operador do Mensalão Mineiro, foi condenado agora pelo crime de sonegação. Valério foi julgado por omitir informações à Receita Federal com relação a ganhos em 2003 e 2004, sobre os quais deixou de pagar impostos de R$ 1,9 milhão. A pena estipulada pela Justiça Federal de Minas é de 4 anos e 8 meses de prisão. O advogado dele, Marcelo Leonardo, disse que vai recorrer porque o cliente fez a retificação dos dados junto à Receita na época e, por isso, não estaria irregular. Marcos Valério já cumpre sentença de 37 anos de cadeia em regime fechado por corrupção ativa, peculato, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Atualmente, o empresário está na penitenciária Nelson Hungria. Um homem foi detido em Poços de Cautas, no sul de Minas, após ser flagrado agredindo dois cães com um chicote. Ele foi denunciado depois do vídeo com os maus-tratos parar na internet. O flagrante é impressionante. Um morador do Parque Pinheiros, em Poços de Cautas, espanca dois cães com um cinto. Segundo testemunhas, as agressões são constantes e, por isso, o homem foi denunciado para a Associação Protetora dos Animais. Por isso que toda tarde ele chega, às 5 horas, até 6 horas, ele bate demais nesses animais. E teve também um fato que ele colocou pimenta na boca dos cachorros e ficou segurando. A presidente e uma diretora da Associação foram até a casa com a Polícia Militar e fizeram recolhimento dos animais. O morador acusado de cometer o crime e a esposa dele chegaram na casa e foram levados para a delegacia para apuração do caso. A mulher disse que adora os animais e não se conforma com o que aconteceu. Gente, eu amo os animais, eu sou contra. Meus animais, você pode ver, eu vou abrir aqui agora. Eles vêm tudo, banana no rabo. A presidente da associação disse que ninguém é obrigado a ter animais em casa, mas se tem, é preciso tratar deles com responsabilidade. Será que não quer o animal, que chega a esse ponto extremo de judiação? Para quem recolher, doa os animais, se está incomodando o animal, passa para alguma entidade, que é quem possa, agora tem várias entidades, passa para a doação, não fazer o que está fazendo, né? O homem vai responder ao inquérito por maus tratos em liberdade. Quase 20 sacas de café foram furtadas de uma produtora rural em Três Pontas, no sul do estado. O dinheiro dos grãos vendidos seria usado para o pagamento de dívidas. José chegou para trabalhar e quando entrou na tulha para pegar um equipamento, viu que as sacas tinham sumido. Cheguei aqui, abriu o portão, peguei a mangueira dentro da rinconha, e deparei que estava caída ali a lona, só restaram duas sacas. Os bandidos levaram 19 sacas que estavam armazenadas na tulha. José ligou para a dona Suzana avisando o que havia acontecido. A produtora ficou desesperada. Os bandidos arrombaram esta janela e entraram na casa pelo banheiro. Eles fizeram este trajeto que eu estou fazendo e pegaram as chaves que estavam neste chaveiro, as chaves da tulha. Em seguida, eles fizeram o trajeto de volta e desceram com uma caminhonete para o local onde estavam guardadas as sacas de café. Dona Suzana acredita que os criminosos já sabiam onde as chaves estavam. É gente que conhece todo o esquema daqui de casa, porque não foi arrombado, foi aberto com chave. A produtora já foi furtada outras duas vezes. Emocionada, a dona Suzana contou que o café serviria para pagar algumas dívidas. A gente contando com a produção e vem um aí e carrega, né? É triste. Itatiaio Sul, na região central do estado, é a quarta cidade de Minas a aderir ao transporte coletivo gratuito. Os moradores, claro, adoraram a ideia. Quatro micro-ônibus foram comprados pela prefeitura para o transporte coletivo com tarifa zero em Itatiaio Sul. Que não existia o transporte coletivo. Existia apenas um transporte intermunicipal. Então, com base nessa lei, essa lei determina para a gente que a gente tem seis meses para realizar viagens de estudo, de pesquisa, para a gente poder estar adaptando os horários, os itinerários. Os micro-ônibus circulam em três horários. Às sete horas da manhã, meio-dia e cinco da tarde. Todos os veículos são adaptados para o transporte de deficientes físicos. Aqui moram pouco mais de 12 mil habitantes e tem grande extensão territorial, cerca de 300 quilômetros quadrados. A notícia da gratuidade agradou e muito os moradores. Maravilha, né? Para a gente que não tem muita condição financeira, é muito bom. A nossa preocupação é que esse transporte coletivo gratuito não fosse afetar ou prejudicar a qualidade de outros serviços já prestados pela prefeitura em Itatiai Sul. E para agradar ainda mais a população, o seu expedito garante receber todos com muito carinho. É um carinho muito especial, um prazer muito grande nosso. Uma satisfação de realizar esse projeto há muito tempo. O atendimento do motorista, do condutor, é uma ótima pessoa. E a economia? Bem também. Duas pessoas ficaram feridas depois que um caminhão betoneira não conseguiu subir uma rua de Vespasiano, na Grande BH. O veículo acabou invadindo uma casa. O caminhão estava carregado com 8 toneladas de concreto. Segundo testemunhas, o veículo não conseguiu subir a rua Xangrilá, no bairro Gávea, e perdeu o controle. O caminhão, devido ao peso, ele começou a voltar. Então, nisso, voltar, ele perdeu o controle, o caminhão tombou, dessa forma como vocês veem aqui. O caminhão betoneira atingiu parte desta casa e derrubou a laje da garagem, onde estava um carro. O imóvel pertence a seu José Geraldo, que tinha saído do local pouco antes do acidente. Eu saí, eu recebi o telefone do vizinho aqui, tinha contido na tragédia. Eu voltei, encontrei com esse determinado momento, dessa forma aí. O motorista do caminhão teve ferimentos leves. Uma criança de um ano e sete meses, que morava numa casa ao lado, foi atingida de raspão pelos escombros. Ela brincava no quintal na hora do acidente. Ao todo, quatro imóveis foram interditados pela defesa civil. Dona Meriane teve parte da área de serviço destruída. O telhado todo destruído, as roupas que estavam no varal. Caiu tudo, machucou a minha vizinha, a menina da minha vizinha. Mas, graças a Deus, já está no hospital, não teve problema nenhum. Mas, assim, o susto foi grande. Belo Horizonte tem 14 novos radares de avanço de sinal. Eles começaram a funcionar hoje e estão instalados nas avenidas Antônio Carlos e Cristiano Machado. Para orientar os motoristas dos coletivos, a BH Trans colocou faixas avisando sobre a fiscalização. A ideia nossa principal é proteger o pedestre e evitar os acidentes. Até porque, quando eles acontecem, acaba trazendo um prejuízo muito grande, tanto para o cidadão que sofreu o acidente, como para todo o conjunto da cidade. Por enquanto, estes são os primeiros radares instalados nas pistas do MOV. Mas as vias devem ganhar outros equipamentos de fiscalização em breve, como aqueles que detectam carros de passeio trafegando na via exclusiva dos ônibus. A ideia que a gente tem na utilização destes equipamentos é evitar acidentes, é reduzir, se for o caso de ocorrer um acidente, reduzir a severidade dele. Além destes radares, outros 70, também de avanço de sinal, já estão instalados em pontos críticos de BH. Mesmo assim, o que vemos pelas ruas ainda são motoristas imprudentes. Quando só avançar o sinal não é o suficiente, alguns resolvem passar pela contramão, como na rua Major Delfino, no bairro São Francisco. Os equipamentos de fiscalização podem até ser importantes, mas o que vale mesmo é o respeito à sinalização. E aqui, além disso não acontecer, sobram desculpas para as irregularidades. Só um pouquinho ali, porque a parte de trás, dá para caber o ônibus aqui. Isso aí é complicado, não pode? Pelo além, não pode. É, paciência. Você sabia? Sabia, né? Faixa contínua. Isso. A próxima vez vai respeitar a lei de trânsito? Isso. Cerca de 600 pessoas temem ficar desempregadas em Pedro Leopoldo, na Grande BH. Elas trabalham numa mineradora instalada na cidade, que não teve a licença ambiental renovada. As atividades na mineradora estão paralisadas há três dias. A empresa foi autuada pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. O ICMBio é uma instituição do governo federal, ligada ao Ministério do Meio Ambiente. E determinou a interdição da mina, de onde é retirada a matéria-prima, para a produção de cimento da Roussin, uma das maiores indústrias do ramo no país. De acordo com o Instituto Chico Mendes, a licença ambiental da empresa está vencida desde 2007. Com a mina embargada, a esteira que transporta o calcário até a fábrica de cimento está parada. E até que a situação seja resolvida, todos os funcionários tiveram que ser realocados. Mais de 2 milhões de toneladas de cimento são produzidas por ano na fábrica de Pedro Leopoldo, a 40 quilômetros da capital. De acordo com a empresa, são cerca de 600 empregos diretos e indiretos. O temor dos funcionários é de que haja demissões. É que com essa interdição e com a falta do calcário, um forno já vai parar no domingo. Isso é preocupação grande. E se demorar mais um pouco, poderá outro forno parar. Estamos com preocupação hoje em manter os empregos, em estar do lado da empresa para resolver esse problema, para não haver essa interdição por um tempo longo e começar a haver demissões. A Roussin informou que um processo de renovação da licença está tramitando na Superintendência Regional de Regularização Ambiental e que vem cumprindo todas as exigências do órgão. A família de um idoso que morreu por dengue hemorrágica está revoltada com a falta de campanhas contra a doença na cidade de Chiador, na Zona da Mata. A Prefeitura alega que a fiscalização no combate ao mosquito transmissor é frequente. Agno Alvim, de 71 anos, morreu no dia 1º de junho. O atestado de óbito tem como causa da morte a dengue hemorrágica. A família acredita que o mosquito possa ter sido criado neste chafariz, que acabou sendo esvaziado. Ele mora em frente aqui, aqui tinha uma água parada. Nos últimos 10 dias ele não saiu da cidade. Foi pego aqui na cidade e outra coisa. Eu não vi nenhum movimento de manifestação, nenhuma de combate, depois que foi detectado mesmo que ele morreu disso, comprovado em óbito. Este vereador também cobra ações da Secretaria de Saúde. O município de Chiador, hoje ele tem o programa de prevenção, mas ao mesmo tempo o programa está falhando. O informe sobre a dengue publicado pelo governo de Minas no último dia 26 traz 43 mortes confirmadas em decorrência da doença. O caso de Chiador não entra nessa conta porque o atendimento foi feito em três rios, já no estado do Rio de Janeiro. A enfermeira coordenadora do programa de saúde da família garante que o trabalho de prevenção é feito e o município passa por fiscalização. A gente fez a supervisão local, a área onde ele reside é uma área que estava tendo cobertura dos agentes de endemia a cada dois meses, tem fiscalização e tal. Mas assim, a gente não tem como investigar, não foi nada que veio para a gente. A gente não teve a resposta da Secretaria de Saúde do estado, no caso da cidade de Três Rios. Uma casa foi incendiada hoje no bairro Sagrada Família, em Belo Horizonte. Veja. O incêndio começou no porão, pouco depois das oito da manhã. O fogo se alastrou para a cozinha. O dono da casa, um senhor de 86 anos, estava com um filho e quatro netos. Começou a sair uma fumaça, eu gritei os meninos, correram lá, falaram, está perdendo fogo, está perdendo fogo. Eu chamo o bombeiro, tiro o botijão de galho do fogão, pôs todo mundo para fora. As chamas ameaçaram passar para uma gráfica que fica ao lado. A gente correu, arrumamos balde com os vizinhos e os policiais me ajudaram a apagar lá no fundo da gráfica o fogo para não deixar alastrar para cá. A Defesa Civil foi chamada para avaliar a estrutura da casa. Visualmente, nós podemos afirmar que a estrutura foi um pouco afetada, sim, e não é ideal que volte a ser feita a ocupação até o parecer dos órgãos competentes, o parecer da Defesa Civil para verificar os danos da estrutura. Confira agora no mapa a previsão do tempo para este sábado em Minas. Dia ensolarado a parcialmente nublado no leste e na zona da mata. Nas outras regiões, o sol predomina e a umidade relativa do ar cai durante a tarde. O calor aumenta em todo o estado, principalmente no extremo norte. Em Belo Horizonte, mínima de 13 e máxima de 27 graus. Os termômetros vão de 15 a 26 em Peçanha, de 13 a 25 graus em Monte Carmelo. Variam entre 12 e 26 em Oliveira e em Arantina, mínima de 13 e máxima de 25 graus. Detentos que cumprem pena em regime semiaberto trabalham na limpeza urbana em Juiz de Fora. Eles fazem a capina, varrem as ruas e aprovam a medida como forma de ressocialização. Atualmente, são 175 presos em regime semiaberto que realizam o trabalho. A carga horária é de 8 horas diárias, com remuneração. Até o fim do ano, cerca de 240 detentos serão incluídos no projeto. É um trabalho socioambiental, sócio na ressocialização desses indivíduos e ambiental porque eles estão deixando a nossa cidade mais limpa e bonita. Na verdade, esse projeto tem que se expandir mais ainda para dar oportunidade para outros que se encontram encarcerados, que é um meio menos cruel de cumprir a pena e com a ajuda que temos do pagamento, que auxilia muito a família. No projeto Choque de Limpeza, os funcionários do DENLURB e os detentos fazem apenas a capina e a varrição das vias públicas. A população pode e deve ajudar. Nós fazemos um apelo para a população para que ela não jogue o lixo no chão. Então a gente vê aí as bocas de lobo entupidas, cheias de lixo. Isso causa um problema, isso é um problema de saúde pública, né? Onde há aí o acúmulo das águas entrando para dentro das casas que podem trazer doenças. O Instituto Miriam Brandão, que ajuda famílias vítimas de violência, ganhou uma logo e toda a identidade visual. O presente solidário foi de alunos de um curso de design na capital. Jocélia acompanhou atenta cada apresentação e chegou até a se emocionar. 35 alunos do curso de design gráfico do INAP trabalharam durante seis meses na criação da identidade visual do Instituto Miriam Brandão. Eles desenvolveram site, desenvolveram embalagens, desenvolveram cartilhas, tudo em torno de um único propósito, que foi o desenvolvimento das peças, do conceito que a Jocélia passou, da necessidade que ela precisava. O objetivo do Instituto é trabalhar de forma voluntária, ajudar famílias vítimas de violência com apoio psicológico e jurídico. Para a Jocélia o Instituto sempre existiu, mas agora com o trabalho dos alunos da faculdade de design, começa a ganhar forma. Eu estou alegre demais de ver a criatividade desses meninos, sabe? Como a sensibilidade deles, como que eles conseguiram, em uma breve exposição que eu fiz de tudo que eu estava sentindo, eles conseguiram realmente, vamos dizer assim, captar o que eu queria. Miriam Brandão foi sequestrada aos cinco anos de idade e morta em dezembro de 1992, pelos irmãos Wellington e William Gontijo Ferreira, com a ajuda de Rosimeire Pinheiro da Silva, que trabalhava na farmácia da família Brandão. Os três cumpriram pena reduzida e já estão em liberdade. Quase 23 anos após a morte da filha, Jocélia ainda sofre, mas diz que encontra motivação para acreditar no amor e no ser humano. Quando eu olho para o ser humano, às vezes eu falo, puxa vida, como acreditar no ser humano? E de repente, aqui diante de vocês, eu vejo que isso é possível, que as pessoas têm sensibilidade, que as pessoas têm carinho pelo outro. O tempo todo ali, os meninos falaram sobre amor, sobre doação, sobre ser receptivo, sobre carinho, sobre... Nossa, é isso que eu penso, é isso que eu quero, é isso que a gente busca. A gente volta já já. Belo Horizonte cedia amanhã o primeiro Seminário Internacional de Mães. Haja assunto nesse universo tão mágico e desafiador. O encontro vai discutir o dia a dia com as crianças, os cuidados com a educação e a forma de gerenciar vidas pessoal e profissional sem peso na consciência. Isso muitas vezes é um drama para nós, mulheres de hoje. Desde que se tornou mãe de Júlia, há quase três anos, foram muitas as mudanças na vida de Ana Paula. A começar pelo trabalho, que foi para dentro de casa e possibilitou a chegada de Bruna, hoje com seis meses. Para a veterinária, é preciso se desdobrar com a chegada dos filhos. Tem que tentar ser mãe, tem que tentar ser profissional, tem que tentar ser namorada do meu marido, tem que tentar ser amiga das minhas amigas queridas. A gente vai pelejando, mas dá tudo certo no final. A discussão em torno dos desafios da maternidade nos dias de hoje é tão grande que virou tema de um seminário internacional que acontece nesse sábado em Belo Horizonte. O evento inédito no Brasil é voltado para mães, principalmente de crianças pequenas. E vai abordar temas dos mais variados, como vida familiar, casamento e sexo depois dos filhos e a educação dos pequenos. Afinal, as dúvidas são muitas. Hoje em dia a gente tem uma oferta muito grande de açúcar. Como que a gente equilibra isso sem ficar neurótica demais? A mãe que tem o segundo filho, ela se torna mais subjetiva por ter que dividir a atenção? Quem responde são palestrantes do seminário. Uma delas é a jornalista americana Melinda Blau, que escreveu a série A Encantadora de Bebês. A outra é a também americana Pamela Druckerman, mãe de três filhos e autora do livro Crianças Francesas Não Fazem Manha. Sobre a alimentação, Pamela diz que era uma mãe neurótica e que não dava açúcar nenhum aos filhos. Mas que é preciso entender que um doce ou um chocolate de vez em quando não é proibido. A ideia é, açúcar existe, mas é preciso limitar. Tem que saber dizer não. Para Melinda, quando se tem um segundo filho, ele é sempre diferente do primeiro. Eles têm personalidades diferentes e é preciso dividir o tempo entre ambos de acordo com o que cada um gosta. É muito difícil, mas tente não comparar os dois. O evento terá ainda debates com a blogueira Cris Guerra e os psicólogos Laura Miller e Luiz Hans. Então a minha expectativa é eu me melhorar como pessoa, porque a partir daí eu vou poder ser uma mãe melhor, uma esposa melhor. Então essa é a minha expectativa. E muda tudo mesmo. As informações sobre o seminário podem ser vistas no site que aparece aí na sua tela. A edição de hoje termina aqui. Amanhã você fica na companhia de Daniel Fabris. Eu volto na segunda. Boa noite e um ótimo fim de semana. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho